Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, trouxe uma dinâmica aqui pra gente trocar uma ideia, uma dinâmica importante, uma dinâmica que eu acho que vai nos dar noção sobre a real força desse time atualmente, e é basicamente o seguinte, trouxe o time campeão de 18, trouxe o time campeão de 19, campeão em 21, e o time de 24, pra gente comparar e ver qual é o melhor goleiro das quatro escalações, qual é o melhor lateral direito, qual é o melhor zagueiro. Como o time de 24 não jogou ainda, obviamente a gente vai comentar a partir de um imaginário, e óbvio, essa dinâmica foi motivada graças a isso aqui. A gente tem nos quatro times a possibilidade de ter o Nicão, Nicão que foi campeão em 18, 19 e 21, em 24 também pode fazer parte do nosso time, um ídolo, que pode ser considerado até um amuleto da sorte, já que quando o Nicão tá jogando o Atlético vai bem, então a expectativa é que a gente possa ter uma equipe que seja compatível aos momentos que a gente brigou até contra equipes melhores, mas mesmo assim conseguiu ser campeão de títulos relevantes, campeão da Copa Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil. Vamos lá rapaziada, o que ganhar a gente marca de alguma cor aqui pra deixar claro. 18, 19, 21 e 24, qual foi o melhor goleiro? Três campanhas com o Santos, uma campanha que vai ser iniciada com o Bento, né? Cara, eu acho que o mais decisivo foi o Santos de 19. Sendo bem sincero, eu acho que o mais decisivo foi aquele Santos que pega a pênalti contra o Flamengo, pega a pênalti contra a Grêmio, pega tudo contra o Inter na final. Acho o Bento melhor tecnicamente que o Santos, mas acho que se o Bento estiver no auge técnico, assim como o Santos esteve naquela edição, a gente tá feito. Gente, tá muito garantido. Então, assim, o melhor goleiro desses, eu boto o Santos de 2019, o Santos de 2021. O Bento até chegou a agarrar alguns jogos daquela campanha, já não era um Santos tão confiável. Pegou aquele pênalti do Cepelini na semifinal contra o Penharol, mas foi uma campanha que o Atlético foi mais dominador, né? Ele foi mais dominante, podemos dizer dominador? Não, dominante. Então, não dá pra comparar. 2018 também tivemos grandes momentos do Santos, mas boto 2019 ainda assim. Lateral direito, né? 18 Jonathan, 19 Kelvin, 21 Marcinho e 24 Léo Godoy. Cara, eu vou marcar o Léo Godoy. Eu acho que em questão de nível é o lateral que chega em melhor condição. Eu acho que o Kelvin assume ali na reta final de 19, ainda era um lateral muito jovem. O Jonathan teve um papel importante em 18, Marcinho em 21, mas de todos os nomes eu boto o Léo Godoy de 24. Eu tenho muita esperança que o Léo Godoy vai ser um cara bem desequilibrante. Acho que a versão 18 do Thiago Heleno supera todas essas outras, né? Foi uma versão bem dominante também do Thiago Heleno. Um zagueiro que ali acho que ele começa a dar um salto de hierarquia. E foi muito bem. A gente tem Léo Pereira duas vezes, Thiago Heleno em 21 e o Gamarra em 24. O Léo foi bem também em 18, né, mano? Eu prefiro o Léo de 18 do que o Léo de 19. O Thiago de 21 eu descarto. Eu tô em dúvida talvez entre o Léo de 18 e o Gamarra, né? Gamarra vem como melhor zagueiro da Libertadores. 18 ainda era uma temporada que o Léo Pereira tava se afirmando. Eu vou de Gamarra, cara. O Léo Pereira de 19 não foi tão foda. Tanto que tem até jogo que o Halter joga. Então assim, não é uma campanha gigante do Léo. Apesar, se eu não me engano, tem gol importante contra o Flamengo e tudo mais. Mas eu tenho uma expectativa que o Gamarra desempenhe mais que o Léo desempenhou. Então, por enquanto, Santos, Léo Godói e Thiago Heleno Gamarra. Lateral esquerdo não tem pra onde correr, né? Lateral esquerdo não tem pra onde correr. Renan Lloyd, por motivos óbvios, apesar da grande campanha 21 do Abner, do grande potencial do esquívio, Renan Lloyd supera todos. Essa primeira volância é interessante. Porque o Lúcio não era aquele primeiro volante, revezava bastante com o Bruno, né? Aí você tem um Wellington bem, em 19, um Eric bem, em 21, e um Eric vindo de uma reta final de temporada ruim, mas numa versão, acho, mais completa do que a de 21. O Eric de 21 ou o Eric de 24? O Eric de 24 é mais maduro, é mais líder. Apesar do Wellington ter ido muito bem também, mas eu vou de Eric de 24, mano. Não sei, mano, vai ser difícil. O Wellington foi bem também, eu vou pular essa depois e a gente vê. Segundo homem de meio campo também, com todo o respeito do mundo. A gente pode dar uma roubadinha e botar Bruno Guimarães e Fernandinho, não? Facilitaria muito o mundo, né? A gente pode fazer isso aqui, ó. Bruno Guimarães foi mais primeiro volante em 2018. Só que eu não era aquele Bruno, mas... Pra dar uma roubadinha, bota o Bruno de primeiro homem em 2018. Foda que o Bruno de 19 foi um monstro absurdo, né, mano? O Bruno de 19 é o Fernandinho atual, o Bruno de 19, né? Só que não dá pra botar Bruno e Bruno. Cara, é difícil. O Bruno de 19, com todo o respeito, é o Fernandinho. Se eu fosse o Fernandinho do meio do ano, eu botaria o Fernandinho. Mas o Fernandinho do final da temporada é o Bruno Guimarães. Essa é pica também, tá? Rafael Veiga, se tadinho e Terence ousa pele. Vou dizer Terence, mano. Acho que usar pele tem potencial pra ser melhor que Terence. Mas o Terence foi muito foda em 21, cara. Tanto na Copa do Brasil, quanto... E principalmente na Copa Sul-Americana, né? Caraca, na Copa Sul-Americana, aquele gol de bike contra o Piano é um absurdo, mano. Aquele gol de bike é um absurdo. Aí vamos de ataque agora, né, cara? Qual versão do Nikon? 18, 19, 21 ou 24? Eu vou da versão 21. Que pra mim é a melhor versão do Nikon. A versão mais protagonista do Nikon. Acho que nada se compara ao que o Nikon jogou em 21. Era dono absoluto do time, jogando muita bola. Acho que de ponta também não tem muito mistério. Apesar da grande fase do Vitinho em 21. Meteu o pé no meio da temporada. Acho que o Rony... Que na sombra do Rony atual... Foi o nosso melhor ponta. E centroavante, mano. O Pablo de 18 era brabíssimo, tá? O Pablo de 18 era brabíssimo. Já descarta o Kaiser e Pablo aqui, tá? E eu vou de Rubem, mano. Não, o Pablo foi mais importante em 2018 que o Rubem em 19. Apesar do Rubem ter sido pica em 19 também, mano. Caralho. Rubem, porra. Gol contra o Grêmio. Duas assistências na final contra o Inter. Mas o Pablo, gol contra o Bahia. Dois gols... Pô, é o Pablo, mano. Dois gols na final contra o Barranquilha. Aquele gol contra o Bahia também que salvou a gente. Então, acho que ficou o Eric aqui, cara. Esse Eric mais maduro como esse primeiro homem de meio campo. Ele pode botar o Fernandinho aqui também, mas... Pra ser justo, pra não roubar, vamos... Vamos dar o César o que é de César. Então ficou... Santos de 19, Léo Godói de 24, Thiago Heleno de 18, Gamarra de 24, Renan Lodi de 18. Eric de 24, Bruno Guimarães de 19, Terãs e Nicão de 21, Rony de 19, Pablo de 18. Seria um grande time, mano. Obviamente, a gente tá pensando no desempenho prime desses caras, né? No desempenho do maior nível possível. Aí, vamos montar o time reserva? Vamos escolher outra cor aqui? Montar o time reserva rapidamente? Bento 24. Acho que o Bento, como eu falei pra vocês, vez superior ao Santos. Nem dá pra ver a diferença, né? Vou pegar um azulzinho aqui. Bento 24. Jonathan 18. Na reserva. Ai, caraca, quem seria? Bambu 19, jogou muito. Hoje é ruim, mas jogou muito naquela temporada. Vou botar o Léo Pereira de 18. Abner de 21. Aí o meu coração fala mais alto. Peço perdão, mas o meu coração fala mais alto. O Wellington de 19. Junto com o Fernandinho. Ai, meu Deus. Quem é o 10 de reserva? Veguinha, né? Apesar do Cita ter jogado muito. Não sei, mano. Ou pode ser o talento dos Apele. A projeção de talentos. Ah, vou botar o Cita, mano. Cita foi muito importante naquela Copa do Brasil. Aí, qual a segunda melhor versão do Nicão? 19 ou 18? Puta, acho que 18 foi mais importante que 19, hein, mano? Gol no Maracanã. Assistência em Barranquilha. Vou ficar com o Nicão de 18. E é Marco Rubem. O time é bom também, mano. Esse reservinha que a gente inventou aqui é bom. Bento, Jonathan. Bambu, Léo Pereira, Abner. Wellington, Fernandinho, Cittadini. Nicão de 18. Ah, não. A gente não escolheu ponta, né? Ah, mano. Vou pegar aquela boa fase do Vitinho. Foda-se. Tava jogando tudo e mais um pouco. Vitinho e Marco Rubem. Acho que a gente tá por ali, né, cara? É tudo muito equilibrado, assim. Acho que talvez o melhor coletivo tenha saído de 19. A gente tem que ver o coletivo como vai sair de 24. Mas acho que a gente tá bem, mano. Acho que a gente tá bem. É entre as possibilidades que a gente tá bem. É o time... Acho que na frente alguma coisa precisa se provar. Algum reforço precisa chegar. Sempre quando a gente compara esse time do Atlético, fica claro que o quarteto ofensivo ainda precisa dar uma potencial... Potencializadinho. Mas acho que a gente tem uma equipe bem competitiva, podemos falar assim. Valeu, pessoal? Juntos a nós.